Caleas VCM Caleas VCM Caleas VCM Leva Tu contigo o nome De Jesus O Salvador Este Nome Dá consolo Seja No lugar que for Nome Bom Doce a fé A esperança Do porvir Nome Bom Doce a fé A esperança Do porvir Este Nome Leva sempre Para Vem te defender Ele Ele é Ele é Arma Teu Alcance Quando o mal te aparecer Nome Bom Doce a fé A esperança do porvir Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Oh, que nome tão precioso Pois o traz ao coração Sendo por Jesus aceito Tu terás o teu perdão Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Nome santo e venerável É Jesus o amado teu Rei dos reis, Senhor eterno Tu aglomarás no céu Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Nome bom, doce a fé A esperança do porvir Do porvir A esperança do porvir A esperança do porvir A esperança do porvir Sim, a esperança do porvir